A Comercial Reis não poderia deixar de homenagear as mães e, é claro, também preparou promoção para a Copa das Confederações. Confira! O supermercado Comercial Reis está com duas promoções imperdíveis para o mês de maio. Confira! A Comercial Reis A Comercial Reis, para aumentar muito mais a parceria com os nossos clientes e aumentar a possibilidade de ganhar prêmios aqui, nós temos essa campanha. A Comercial Reis é uma grande parceria da Comercial Reis, juntamente com os produtos Fresh, Tang e também Lacta, Clube Social. Então, comprando esses produtos também, vai estar concorrendo a uma cozinha completa, que é toda essa cozinha que está ilustrada aqui nesse banho. Então, a Comercial Reis, ela parabeniza a todos os clientes por escolher a Comercial Reis como supermercado da sua parceria e vai estar torcendo para que um dos nossos clientes ganhe essa linda cozinha aqui na Comercial Reis.